Eu realmente acordei num horário que eu quis dormir um pouquinho mais, porque como hoje é final de semana e hoje eu não vou fazer exercício, eu tenho que dar descanso ao meu corpo, pelo menos uma vez por semana. Então eu vou descansar hoje, só levantei esse horário porque eu vou ler a Bíblia e estudar. É isso aí. É isso aí. Pois é, meus meninos, estou eu aqui agora com esses meninos brincando. Estou num parque de diversão para crianças, onde os pais ficam todo mundo sentado, enquanto as crianças ficam ali se divertindo. Estou passando aqui para falar para vocês que eu vi um vídeo no YouTube de uma menina, vou deixar até o link aí embaixo para vocês assistirem, que ela perdeu, parece que 25 quilos em 4 meses e ela sempre foi taxada de gordinha. É bem interessante vocês verem o vídeo dela, porque ela coloca no vídeo dela primeiramente Deus, em primeiro lugar, como foi que ela conseguiu perder esses 20 e poucos quilos, pois ela pediu a Deus para que Deus ajudasse ela a eliminar todos esses quilos. Achei bem interessante e eu queria divulgar com vocês. Outra coisa é que eu falei para vocês que eu ia fazer o jejum nesses 21 dias e eu não estou conseguindo fazer, apesar de eu já ter feito o jejum de 190 e poucas horas e eu não estou conseguindo fazer o jejum de 24. Então, a dica que eu dou, quer dizer, que eu estou usando agora para voltar a fazer esse jejum grande é principalmente assistir vídeo de antes e depois, assistir vários vídeos de emagrecimento, dicas, essas coisas que começam a motivar a pessoa de novo, como está me motivando a querer fazer o jejum de 20 e poucas horas para ver se eu saio do quilo que eu estou no momento. Apesar, gente, que eu não estou olhando direto na balança, porque eu percebi que quantas vezes mais eu olhava na balança, mais ansiosa eu ficava. Então, eu determinei em não olhar mais na balança para que eu não viesse ficar assim, ficar tão ansiosa. Outra coisa também que eu queria falar para vocês é que eu vou, sim, fazer esse jejum de 20 e poucas horas. Eu vou, sim, começar a fazer o jejum porque é a única coisa que me tira, que me ajuda. O grupo está me ajudando muito, meninas, vocês do grupo, estão me ajudando bastante, assim, a gente está se ajudando uma a outra e vendo que cada uma tem um vacilo, mas uma está ajudando a outra. Estou gostando muito do grupo. E apesar, gente, de eu estar aqui esperando os meus filhos, olha só o que eu estou fazendo. Estudando, gente, estudando. Porque, sabe, eu não disse que eu ia ficar no desafio de 21 dias? Pois é. O desafio é como eu estava falando para o meu marido. Eu estou acordando todo dia às 5 horas da manhã. É caso que alguns finais de semana eu acordo um pouquinho mais tarde, às 6 horas. No máximo 7 horas da manhã, mas 6 horas é o que eu me dou, assim, para, sabe, para me levantar. Eu estou um relógio. 15 para as 5 eu já estou acordando. Sério mesmo, eu estou um relógio. E não está sendo para mim um sacrifício, sabe? Sacrifício, ai, amanhã eu vou ter que me levantar às 5 horas da manhã. Ai, que chato. Não, gente, está se tornando algo prazeroso. É sério. Se você não tem noção do que é isso, muita gente já tinha falado que se você acordar às 5 horas da manhã, se torna algo prazeroso. Para mim, está se tornando algo prazeroso. Sabe, ontem mesmo eu acordei às 7 horas da manhã. Eu me levantei às 7. E aí eu disse assim, ah, vou ficar duas horas mais burra hoje, né? Porque quando eu me levanto às 5, dá tempo de eu estudar o meu francês, estudar o italiano, que eu estou estudando os dois juntos. E dá pra mim fazer muita coisa. E, sabe, se tornou um prazer. Sério, não é aquela coisa de eu dizer, ah, vou acordar amanhã às 5 horas. Não, eu acordo alegre. Eu estava acordando às 5 horas desse tempo pra me estudar. Gente, vocês não têm noção como eu já estou escrevendo bem o francês. Sério. Porque às vezes eu corrijo eu mesma. Não tenho que corrigir minhas provas, né? Porque eu estou do sozinha. Eu fico besta. Eu fico besta comigo mesmo. Como as palavras estão vindo assim. Então, pra mim, está sendo ótimo. Apesar da alimentação, algumas vezes eu estou vacilando. Estou vacilando. Mas eu sei que tudo vai ser aos poucos. E eu vou chegar no meu objetivo. Até eu chegar a hora, quando eu começar a fazer a dieta. Quando eu começar a fazer o jejum intermitente. Eu sei que os vacilos vão parar. Porque eu já fiz isso. E eu sei que os vacilos vão parar. Então, o desafio é pra que eu venha ter hábitos diferentes. Hábitos de outra forma, sabe? Ter tempo pra mim mesma. Ter tempo pra me estudar. Ter tempo pra ver o que eu estou comendo. O que eu estou fazendo. Então, no momento, os hábitos que eu queria ter. Que era de estudar. De ler a Bíblia. De ter tempo pra orar. Pra cantar. Pra fazer esporte. Sabe? Isso eu já estou conseguindo. Muito mesmo. Sério. Apesar de ser tão poucos dias. Eu já estou conseguindo. O hábito da alimentação. Já também já está mudando. Apesar de algumas vezes eu vacilar no arrozinho, né? Mas eu já estou conseguindo bastante. Então, está sendo uma diferença na minha vida. E também de acordar as cinco horas. Porque eu nunca na minha vida pensei que ia acordar tão cedo. Pode ver que eu estou aqui, ó. Como é um hábito. Eu não estou fazendo por obrigação. É por prazer mesmo, gente. E eu estou aprendendo o meu francês. Não é pra mostrar pra ninguém. É pra mim mesma. É porque eu quero falar outra língua, amiga. Então, por isso que eu estou aprendendo. Então, é isso daí, pessoal. A gente se fala mais tarde, tá? Agora deixa eu terminar minhas aulas. A gente se fala mais tarde, tá?